Era tempo de guerra. A posse da terra prometida ainda não havia sido concluída. Deus estava lutando as batalhas de Israel. Eles tinham acabado de derrotar os amaliquitas e podiam derrotar com segurança os exércitos filisteus. No entanto, Jeová não estava mais com o líder da nação. A situação ficou mais tensa quando Golias, um colosso do exército inimigo, apareceu e os desafiou por 40 dias para uma luta mano a mano. Israel estremeceu. Quem seria louco para enfrentar tal fera? Os dois exércitos estão prontos para a guerra. Israel avança certo da vitória, quando de repente ele acorda em um pesadelo terrível. E o pesadelo se chamava Golias de Gat. O paladino em quem a filiste havia confiado sai do meio do acampamento e desafia os esquadrões de Saúl. O pânico se espalha. Saúl sabe que não tem mais proteção divina, mas ele sabe que Deus não abandonou seu povo. Havia no meio deles um pastor de ovelhas, corajoso e determinado, que ao escutar as ameaças, sentiu um zelo vivo pelo povo de Deus. E disse, quem é aquele filisteu incircunciso para provocar os esquadrões do Deus vivo? Que tremendo! Depois de servir ao rei por um tempo, Davi voltou ao seu trabalho favorito, cuidando do rebanho. Na solidão do deserto, compôs vários salmos, que transformou em melodia ao som de sua harpa. Foi lá no deserto que aprendeu a depender de Deus, quando para defender suas ovelhinhas teve que enfrentar feras famintas. Três de seus irmãos mais velhos estavam na guerra. Motivado pelo amor paterno e querendo ouvi-los, Gessé envia Davi para o acampamento. O jovem vem ouvir as palavras desafiadoras daquele gigante e perguntam o que dariam a quem enfrentasse Golias. Nem o leão, nem o urso haviam intimidado Davi na hora de defender suas ovelhas. Foi um trabalho que ele fez com total determinação. Você acha que ele se intimidaria diante de um homem? Eliabe, respirando inveja, o acusa de ser arrogante e malicioso. Defeitos que eram estranhos à personalidade de Davi. Davi ignora a acusação e avança em nome do Senhor. Saúl ouve as palavras de coragem e manda buscá-lo. Decididamente, o menino se oferece para lutar garantindo-lhe vitória. Não havia outra alternativa para Saúl se não aceitar pela fé a ousadia do garoto. Fé que ele, como líder da nação, não tinha. Diante de Golias, todos fugiram, exceto um garoto em quem o Espírito de Deus estava. Não foi com armas de guerra que Davi saiu ao encontro do gigante, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não queria levar a glória porque a batalha era do Senhor. Assim, Davi derrotou o Filisteu com uma funda e uma pedra e acabou com ele com sua própria espada. Este acontecimento seria o início da fama do futuro monarca, embora naquela época não passasse de um desconhecido, talvez sem nome ou honra, entre as famílias de Israel. Naquele dia, Saúl venceu, mas as honras ficaram com Davi. Na vida, sempre haverá gigantes a enfrentar, mas assim como Deus estava com Davi, ele lutará a nosso favor enquanto estivermos dispostos a depender dele em qualquer circunstância. Há um gigante que você precisa derrotar? Deus está do seu lado e você pode vencer para a honra e glória e pelo poder de Deus. Amém.